O Kibbutz Melfazim fica apenas a 2 km de Gaza. A população ronda os 800 habitantes, na maioria judeus da Argentina. Agora só ficaram 400. Os outros partiram para abrigos seguros em Israel. O cessar-fogo é bem visto, mas com otimismo moderado. As ruas do Kibbutz, Vila Fechada e Autossuficiente estão desertas. As medidas de segurança de urgência ainda se mantêm. Não mudou nada a nível de segurança. Pela experiência que temos em cessar-fogo, é como experimentar um motor que não ligamos há muito tempo. Falha um par de vezes, quebra-se a trégua dentro de horas ou de dias. E de uma forma ou outra, adotamos um tempo de segurança para ver se a trégua se transforma em realidade. Há falta de movimento. No supermercado só está a comerciante. As medidas de segurança foram reforçadas em todo o território israelita há alguns dias. Neste Kibbutz, os residentes patrulham dia e noite e há mais soldados nas entradas e saídas para evitar infiltrações dos palestinianos no perímetro de segurança, como já aconteceu. Isto são refúgios para as paragens de autocarros. Quando as crianças vêm para o autocarro de manhã para irem para a escola, vão entrando nos diferentes abrigos de diferentes cores, porque são precisos abrigos para 40, 50 crianças. Há que ter em conta que, desde o alerta, só têm 7 segundos para se abrigarem, até que caia algo. Durante os oito dias que durou o pilar de defesa, nenhum dos 1.506 rockets lançados de Gaza para Israel atingiu o Kibbutz, que foi construído em 1949, quase ao mesmo tempo que o moderno Estado de Israel. Desde 1949, neste Kibbutz a poucos quilómetros de Gaza, já se assistiu a muitas guerras. A que se cegam, trego-os rompidas por outras guerras. O esquema é quase sempre o mesmo. E as guerras passadas recordam que o que se escreve no papel não corresponde sempre à realidade. Este Kibbutz, como todos os da zona, continua em estado de alerta máximo. Sigue em estado de máxima alerta. Luís Carvalho, desde o Kibbutz Mefalcim, para Euronews.